Oi gente, eu sou a Ligia e o vídeo de hoje é sobre o livro Dias Perfeitos, escrito pelo Rafael Montes. Se você tá chegando agora no canal, eu já peço pra você se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e de me seguir no Instagram. Vou deixar aqui embaixo e o link pra minha conta do TikTok também tá na descrição. Tô fazendo bastante conteúdo por lá e lembrando que temos vídeos novos todas as terças-feiras no canal. Vou deixar linkada aqui em cima também a playlist com todos os outros vídeos sobre os livros do Rafael Montes que eu já gravei pra vocês. Inclusive eu tô com o coração apertado porque esse é o último livro do Rafael Montes que eu ainda não tinha lido. Agora já é oficial, li toda a bibliografia dele e não posso esperar pra ele lançar mais livros. Vamos então para essa história. Queria avisar também que esse é um livro muito forte, como todos os outros livros do Rafael Montes. Então já fica o alerta de gatilho se você é sensível ou menor de idade. O livro conta a história do Theo, um estudante de medicina que é solitário, não tem amigos e mora com a mãe. Alguns anos antes ele perdeu o pai num acidente de carro e foi o acidente de carro que fez a mãe dele ficar numa cadeira de rodas. Já é possível perceber na história que o Theo é um pouco esquisito. Como ele faz medicina, na aula de anatomia ele é meio que obcecado por cadáveres e pelos corpos das pessoas que ele tem que examinar. E um cadáver específico chama muito a atenção dele, ele chama ela de Gertrudes. E ele é totalmente obcecado por esse cadáver. Um dia ele vai num churrasco com a mãe dele, eles estão numa festa de alguém e ele vê uma moça muito bonita chamada Clarice. Ela é assim, aquela menina de espírito livre, sonhadora e ela sonha em ser diretora de cinema, roteirista. E o Theo, ele fica obcecado pela Clarice. Ele quer desvendar o que essa menina diferente tem, porque ela tem essa energia que atrai as pessoas, sabe? Então ele começa a se aproximar dela de maneira insistente. Ele acaba inventando uma mentira e pede o celular dela emprestado. Só que o que ele faz é ligar no próprio número dele, assim ele ficaria com o número dela salvo no celular. Quando ele chega em casa, ele liga pra ela. Claro que ele não se identifica, ele finge que é do IBGE, que tá fazendo uma pesquisa pra um censo. Então ele pede o endereço, o telefone, o nome completo, a idade, onde ela estuda. E ele acaba descobrindo um monte de informações sobre ela. Ele descobre a faculdade dela e no dia seguinte vai, na hora da aula de manhã, até a faculdade. Fica observando ela de longe, ela convivendo com os amigos e tipo, fica sendo um stalker mesmo, assim, bem nível assustador. No fim do dia, ela vai pra um bar com os amigos e ele acaba conhecendo a Laura e o Breno. O Breno é o ex-namorado da Clarice. Eles têm um término meio conturbado, então ele fica implorando pra voltar com ela, mas ela não quer nada. E a Laura é meio que uma ficante dela. Ela é bi, no caso. Isso incomoda profundamente o Theo. É mais um disse de que tem algo muito errado mentalmente com ele, porque ele não suporta os valores não tradicionais, digamos assim. Ele é extremamente homofóbico. Então quando ele vê a Laura ficando com a Clarice, ele estoura de raiva. Como elas estavam no bar, então a Clarice estava muito bêbada. O Breno acaba indo embora. E a Clarice vai andando a pé pra casa. Até que ela desmaia, assim, de bêbada. Vomita no chão. E o Theo, como tá seguindo ela, se preocupa. Então ele pensa, putz, vou ajudar. Pega a Clarice, coloca ela no carro e leva ela pra casa. Afinal, ele já sabe o endereço dela. Quando eles chegam em casa, né, de madrugada, a mãe da Clarice se assusta. Tipo, o que que tá acontecendo? E a Clarice meio bêbada fala, ah, esse aqui é o Theo, ele é meu namorado. Ele só veio me deixar aqui. Isso é suficiente pro Theo ficar em choque. Porque era tudo o que ele queria. Ele já tava obcecado por ela. Por que que ela falou que ele era o namorado dela? Isso mexeu com a cabeçadeira de um jeito bizarro. E no dia seguinte, ele vai até a casa da Clarice pra conversar com ela e tentar entender por que que ela falou que ele era o namorado dela. Quando ele chega na casa da Clarice de manhã, ele tinha comprado um livro na livraria da Clarice Lispector. Pra fazer a brincadeira com o nome da Clarice, crush dele, com a Clarice Lispector escritora. Era um livro, assim, super grande, pesadão. Isso é descrito no livro, tá? E quando ele chega lá, achando que a Clarice ia ser super receptiva, chamar ele de namorado, aquela coisa, ela fala, ó, eu sei que você era o cara do IBGE, você tá me seguindo, eu vi você na faculdade, qual é a tua, o que que tem na sua cabeça? Eles começam a brigar e ela confronta ele. E ele não esperava esse confronto. Então a atitude dele, a reação que ele tem é pegar o livro gigante da Clarice Lispector e tacar na cabeça da Clarice, nocauteando ela. A mãe tinha saído de casa já, então ele enrola ela no tapete da sala, que tinha sido manchado de sangue, até pra mãe não perceber, coloca o tapete e a Clarice no carro dele e vai embora. Ele vai pra casa dele e coloca a Clarice embaixo da cama dele. Ela tá desmaiada, então ele acha que não tem problema, tranca a porta do quarto e pensa, tá, o que que eu vou fazer agora? A mãe dele, por ser deficiente física, ela requer muitos cuidados, assim, e o teto é um pouco de saco cheio porque ele quer viver a vida, ele não quer ter uma vida inteira cuidando da mãe dele, então ele só quer ir embora daquela casa. Ele sai de casa, passa num sex shop, porque ele achou que não seria tão suspeito quanto comprar numa loja de ferragens, por exemplo, e compra alguns itens, tipo assim, algemas, umas barras de ferro, umas amarras, ele compra também um afastador de pernas, isso, gente, sério, não vou entrar em detalhes. E ele compra todos esses itens pensando, bom, um sex shop não vai parecer tão suspeito. E ele começa a elaborar um plano. Quando eles estavam no churrasco, a Clarice contou que ela tava escrevendo um roteiro que se passava em algumas cidades do Rio de Janeiro, e que no futuro ela queria fazer esse tour por essas cidades pra escrever no lugar exato em que os seus personagens estariam. Então ele ceda ela com o remédio que a mãe dele tem, coloca ela no carro e vai rumo a essas cidades. Ele quer fazer esse mesmo roteiro, porque ele acredita que quando ela acordar, talvez ele possa conquistá-la, falando, ó, eu ouvi você falando sobre o roteiro, a gente tá aqui nessa cidade onde se passa o seu roteiro, a gente pode ser um casal, vai dar tudo certo. E ele coloca esse plano em ação. Por curiosidade, o nome do roteiro da Clarice é Dias Perfeitos, como o nome do livro já disse. Bom, e aí eles vão pra um chalé em Teresópolis, que é administrado por uma família de anões. Sim, tem esses elementos específicos, inclusive até a foto da capa tem referências e tal, eu só fui entender depois que eu terminei de ler, eu gostei bastante. E eles depois vão pra uma praia deserta, em Ilha Grande, num chalé, assim, super isolado. Enfim, eles estabelecem uma rotina bizarra, quando a Clarice acorda, ela entra em pânico, obviamente, mas ela percebe que ela tem que entrar na onda do Theo, porque senão não se sabe o que pode acontecer. É bem aquele caso, assim, do sequestrador e você tá à mercê dele, sabe? Tipo, você não sabe o que pode acontecer. E ele meio que obriga ela a escrever o roteiro durante toda essa estadia deles, nessa viagem. E qualquer sinal de resistência que a Clarice tenha, ele parte pra violência e a... Enfim, não vou entrar em detalhes também, mas são cenas muito fortes. E é bizarro, porque tem horas que ela meio que é condescendente com as coisas que ele faz. Gente, isso é um grande estudo, que a gente sabe que vítimas de sequestro tem a Síndrome de Estocolmo, que é quando você meio que cria afeição pelo seu sequestrador. Então é bizarro passar por esses elementos psicológicos que a Clarice enfrenta e você se sente tão incomodado. E eu me senti impotente lendo esse livro porque eu queria fazer alguma coisa pra mudar e o Theo se mostra cada vez mais psicopata, assim, ele é louco. Enfim, é uma leitura angustiante. Enfim, eu não vou falar mais, porque aí vai ser spoiler, mas coisas inesperadas acontecem nessa história e as coisas vão... Gente, sério, eu li esse livro, eu ficava gritando em choque no metrô, eu não queria que as pessoas vissem minha reação, mas eu tava surtando porque eu não esperava. Tem tantos plot twists, tantas viravoltas, detalhes importantes e cenas fortes e eu fiquei em choque, eu não esperava por esse final. Eu acho que o Rafael Mondes é um dos poucos escritores que sempre consegue me surpreender. Eu elaborei todas as teorias e possibilidades do final na minha cabeça e nem por longe eu imaginei que poderia ser esse. Então tem horas que a história dá muita raiva, tem horas que é super satisfatória, mas enfim, eu não vou falar mais nada, vocês precisam ler esse livro. E eu analisei bastante, pensei em muito e ele tá no top 3 dos meus livros preferidos do Rafael Mondes. Ele só não ganha de Jantar Secreto, que pra mim é o melhor livro dele, meu preferido, nada vai superar. Bom, e se você se interessou por essa história, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo sobre um livro meio estilo parecido desse, que se chama O Colecionador, escrito pelo Joe Fowles. Eu acho que vocês vão gostar, é no mesmo estilo. Então, depois que eu terminar esse vídeo, clica aqui pra assistir. E é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de ativar o sininho. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo e o link da minha conta no TikTok na descrição. Me segue por lá que tem bastante conteúdo e eu vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!